Salve, nações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso Canho Nobre E no vídeo de hoje, galera, nós vamos testar aqui joguinhos de Playstation 1 no Playstation 5 E aproveitar pra poder falar também da nova Playstation Plus que está disponível aí há uma semana, rapaz Porque ele foi disponibilizado esse novo serviço do Playstation pra gente na semana anterior, na segunda-feira E como hoje, data dessa gravação, é segunda-feira, já tem uma semana que está disponível aí Então nós vamos dar uma recapitulada aqui nesse serviço, conferir os jogos aqui, né? Porque foram adicionadas coisas sim, nesse intervalo de 7 dias aí, nos catálogos tanto do Deluxe quanto do Extra A gente vai conferir alguns joguinhos de Playstation 1 rodando no Playstation 5 E comentar se esse negócio vale a pena e qual plano vale a pena Eu queria agradecer o pessoal do Playstation aqui do Brasil por ter disponibilizado pra gente um crédito Pra que pudéssemos, na verdade, né? Assinar o plano Deluxe e trazer esse conteúdo aqui pra vocês Então, bora lá, meus amigos, sem mais delongas Vamos começar primeiro aqui, só dando uma pequena recapitulada pra que vocês possam relembrar Aqui a gente está no site do Meia Lua, pessoal, quem não conhece, meialua.net, tá? Pra vocês darem uma olhada lá nas notícias e tudo mais, que a gente faz o possível pra poder sempre deixar lá atualizado E aqui, ó, como vocês podem ver, nós temos as diferenças de cada um dos planos O plano Essential aqui, que é basicamente o plano que nós já conhecemos, né? Que nós já utilizamos da Playstation Plus O Extra, que traz pra nós catálogos de jogos de Playstation 4 e Playstation 5 Que também estão incluídos aí na Deluxe E a Deluxe, que é o pacote pra lá de completo dessa coletânea aqui, né? Desse novo serviço, na verdade Que traz também catálogos de jogos clássicos originais pra Playstation, Playstation 2 PSP e remasterizações para Playstation 3 Fora a experimentação de jogos que a gente pode fazer também Cada um desses serviços, como vocês podem ver aqui, ó O Essential tá R$34,90 por mês O Extra por R$52,90 E o Deluxe por R$59,90, ó Do Extra pro Deluxe é uma diferença de apenas R$7 Isso daqui é uma coisa que pode pesar na hora de você escolher o plano que mais se adequa aí à sua necessidade E nós temos aqui também os planos trimestrais e anuais Eu vou deixar o link dessa notícia aqui embaixo no primeiro comentário fixado Caso vocês queiram dar uma olhada lá também Pra ficarem por dentro de tudo que esse plano tem a oferecer Agora, pessoal, vamos lá na parte dos jogos Eu tô aqui com o meu Playstation já devidamente preparado Pra poder trazer pra vocês as informações, que é o seguinte Na semana passada, assim que o serviço saiu Eles mostraram pra gente um catálogo de jogos aqui na Deluxe Do Playstation 1, 2, 3 e tudo mais Que estava relativamente pequeno Uma semana depois, pessoal Olha só como eles já deram uma engrandecida nesse catálogo aqui pra gente Vou até aumentar um pouco o som que tá meio baixo Vamos aqui dar uma visualizada nos jogos, ó Caras, eles colocaram aqui The Last of Us Remastered Eles colocaram God of War 3 aqui também Coisas que não estavam Beyond Two Souls também não estava no primeiro dia que foi lançado Nós temos outros jogos aqui Darksiders eu não lembro também Dead Light, esse Dead Nation também eu não lembro de ter visto E eu acessei no primeiro dia, tá? Heavy Rain também eu acredito que não estava Que é um jogo que foi lançado originalmente em Playstation 3 Ou seja, eles já deram de lá pra cá Nesses 7 dias Uma incrementada nesse catálogo de jogos clássicos que a Deluxe tem A Metro Redux também tá aqui, ó Tanto 2033 como Last Light Outros jogos aqui também Primal eu acho que estava, né? Quando eles colocaram Serious Sam eu não lembro De já estar no primeiro dia também Ó, The Last of Us Left Behind tá por aqui também Então assim, eles já deram uma leve incrementada aí nesse catálogo de jogos Assim como no catálogo de jogos também Da Playstation Plus Extra, entendeu? Que aqui nós temos um catálogo gigantesco De grandes sucessos aí do Playstation De empresas third parties também Que trabalham aí tanto com Playstation quanto Xbox quanto PC, né? NBA 2K 2022 por exemplo Eu não lembro de estar aqui no primeiro dia E eles adicionaram outros títulos aqui também Que vocês podem dar uma conferida, cara Tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, saca? E assim, com base nessa minha experiência de uma semana aí Com a Deluxe que a gente conseguiu acessar Que a gente conseguiu assinar, na verdade Graças ao Playstation do Brasil Que eu agradeço mais uma vez pela confiança no nosso trabalho aí Olha, pra mim, tá? Inicialmente, seria mais interessante O plano extra Ao invés de já pegar o pacotão completo aqui da Deluxe Se você for pegar uma assinatura mensal, cara A diferença é de R$7 E as assinaturas trimestrais e anuais Costumam ter um desconto aí Se comparado a mensal quando a gente assina Então, assim, eu acho que fica a gosto do freguês Onde nós devemos pensar O que a gente vai aproveitar no momento nesse serviço Então, assim, eu acho que o plano extra Para a maioria das pessoas Isso aqui é um achismo do Caio, tá? Eu acho que o extra vai ser o plano Que a galera vai mais assinar inicialmente Por conta desse gigantesco catálogo Que eu acabei de trazer aqui pra vocês Porém, cara O Deluxe, ele já tá trazendo algumas coisas legais Aqui no clássico também Eles já estão incrementando Como eu acabei de mostrar pra vocês Então, por R$7 a mais aí Se você assinar mensalmente Pode valer a pena também Como eu disse Fica a gosto do freguês Pra mim, inicialmente Seria mais interessante realmente o extra E além disso Nós temos o período aqui De avaliação de jogos também, né, pessoal? Alguns jogos aqui que estão disponíveis Pra gente pegar e avaliar Jogos até mesmo que estão pra serem lançados Que foram lançados há pouco tempo, na verdade, né? Então a gente tem aqui Alguns títulos, né? Alguns poucos títulos, na verdade E cada um deles aqui Tem uma quantidade de horas Que você pode Jogá-lo, vamos dizer assim Pra poder experimentar Tem jogos que tem 5 horas De duração Tem jogos que tem 2 horas E tudo Você tem que selecionar o game Instalar e ver a quantidade de horas O Playstation, ele te dá um timer Mostrando a quantidade de horas Que esse jogo tem aí Pra você jogar E decidir se vale a pena Comprá-lo ou não Isso daqui é um recurso bem interessante também Que é disponível apenas na Deluxe Mas É isso, meus amigos Eu acho que vale muito a pena sim Assinarmos Inicialmente O Extra Pelo enorme catálogo de jogos Que a gente tem aqui E de grandes franquias Grandes títulos Não só exclusivos Como third parties também Se vocês quiserem pegar Pra poder jogar Tem muita coisa da hora aqui E aí, meus amigos Vamos voltar aqui Pra tela principal Eu deixei alguns jogos Instalados aqui De Playstation 1 e tal Esses jogos clássicos aí, né? Temos aqui Tekken 2 Resident Evil E Sifo Filter Entendeu? Que é um dos jogos Que eu testei Eu já testei outros aqui também Mas eu foquei mais nestes aqui Vamos primeiro No nosso querido E saudoso Tekken Porque a gente tem algumas coisas Interessantes Pra poder mostrar pra vocês Que é o seguinte Quando a gente entra no jogo Vocês já devem saber muito bem A gente tem as opções aí De Start e Select Utilizando o Touch Do controle aqui E se a gente apertar O botão Options O botão Start Vamos dizer assim Do DualSense A gente vem pra essa tela aqui Onde a gente pode retroceder Deixa eu até baixar um pouco mais O áudio aqui Dessa parada pra nós A gente tem a opção De retroceder Que é voltar Eu vou esperar esse negócio Rodar mais um tiquinho Que a gente testa Nós temos as configurações Que eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Pra gente poder mudar A taxa de proporção Resolução nativa Que a tela fica bem pequenininha ali Como é realmente Nos videogames antigos Nas televisões antigas Um por um Quatro por três Daqui a pouco eu vou mostrar Tudo pra vocês Mas nós temos também aqui Um carregar e salvar Que é basicamente Um Save State Vamos dizer assim Entendeu? Que a gente pode utilizar Aqui eu não fiz Mas nos outros dois jogos Eu já criei um savezinho Pra poder mostrar pra vocês Vamos prosseguir aqui Temos aqui Vamos lá Modo Arcade mesmo Vamos entrar nesse daqui Pra gente poder dar uma verificada Dar uma baixadinha aqui no som Vamos pegar o nosso querido LoL Pra gente poder brincar Com ele aqui um pouquinho Eu vou esperar entrar aqui agora Na partida Na primeira luta Ah, delícia Playstation Classicaço Rodando no Playstation 5 Hein, galera E aí, vamos lá Vídeos Taxa de proporção Se a gente colocar Resolução nativa Olha só O que que rola A tela já dá uma diminuída Estes jogos no Playstation 5 Ele já vem aí Com alguns recursos Pra gente poder Adequar Essa resolução Desses games antigos Pras telas mais novas De uma forma que não fique estranho Entendeu Aí, ó Já aumentou a tela novamente E também Nós temos aqui As pré-definições visuais A gente tá rodando no padrão Mas vamos colocar aqui No retro clássico Pra vocês verem a diferença Principalmente em termos de iluminação Como é que fica Ó, tá desse jeito Tá mais iluminado Bonitinho e tal Aí, ó Aí como é que fica Um pouco mais Assim A gente sente um pouco Em termos principalmente de iluminação Pelo menos na minha perspectiva E aí, ó Vamos mudar aqui agora Pra parte do moderno Que vocês vão ver Que dá uma suavizada Principalmente nos serrilhados Vamos lá Ó Deu uma suavizada de leve Nos serrilhados ali A iluminação melhorou um pouquinho Né Mas Se a gente voltar aqui Pra padrão Que é a que tava mesmo Originalmente Ó Vamos voltar aqui pra padrão A gente pode ver que a iluminação Ela fica bem melhor mesmo Fica bem mais nítido As coisas aqui E esse jogo é delicioso demais, mano Esse joguinho Eu joguei muito Essa primeira versão, cara Ó Vamos ver aqui Como é que tá o gameplay Tô jogando o DualSense, pessoal Nossa senhora Eu sou muito ruim nesse jogo Meu Deus do céu Beleza Ó Deu um time up aqui Porque eu tava testando As paradinhas, né Baixar um pouquinho Ah Dá pra ter emendado ali E vacilei Nossa Não pegou, mano Por pouco Beleza Boa Mano Roda super bem aqui Muito lindo Assim Cara Eu não sei descrever, mano É muito da hora Na moral Você jogar esses jogos clássicos Assim no Playstation 5 Sério Porque remete muito A infância nossa Saber, bicho Esses joguinhos aqui Principalmente pra quem é véio Como eu Boa Ae Rapaz Show de bola demais, mano Então assim Temos aí Tekken Rodando pra vocês aqui Jogo clássico No Playstation 5 No Playstation 5 Pessoal Então vamos lá Tekken 2 no caso Eu falei Tekken Agora Vamos lá Pro nosso querido Siphon Filter Eu vou deixar o Resident Evil Por último Aqui eu já fiz um esquema De Save State Tá, pessoal Já deixei salvo Pra poder pular Cutscenes Essas coisas Então Vamos esperar o game Iniciar E aí eu vou mostrar pra vocês O Save State Funcionando O carregamento No caso A partir deste Save State Vamos lá Carregou aqui Aí ó Já tem um espaço Salvo ali Que eu já tinha criado Antes A gente carrega aqui E beleza Já estamos no jogo Esse é o Farmigerado Siphon Filter Que muita gente fala Que é da hora E eu nunca joguei Acreditem ou não Temos aí Vamos descendo aqui Rapaz Deve ter alguns inimigos Aqui, não tem? Ou não? Pra contar Que tá não sei quem aqui Beleza O objetivo foi adicionado Nossa Tem muita gente Que fala que esse jogo É mó da hora, né E eu nunca joguei Na minha vida Sério Será que tem que subir De novo? Vamos subir de novo Deixa eu até aumentar Um pouquinho Que esse aqui Tá um pouquinho Mais baixo Do que o Tekken Opa Que isso, hein Rapaz Dá pra gente Fazer a mirinha Ó Nice Ó Pegar aqui as balitas Dos carinhas Caí no chão E aqui também Tem o mesmo esquema Pessoal Ó Vocês podem testar Os modos Ó Retro clássico Vamos botar ele Vamos botar ele aqui Pra gente ver Ó Como é que já fica Realmente bem mais próximo Do que é o jogo clássico Assim Rodando diretamente No videogame Aí nós temos aqui também Ó O nosso querido Modo padrão Moderno no caso Ó Já dá uma melhoradinha Principalmente em termos De iluminação E aí realmente O padrão Cara Pelo menos pra mim É o que fica mais agradável Quando eu tô jogando Entendeu? Então Ele realmente Olha lá Ele dá uma incrementada Na iluminação Fica realmente Bem mais bonito E tal Eita Esse cara aqui Mano Esse é inimigo? Ah não Tá Bom Pelo menos não mostrou O cara tá azulzinho Ali no meu mapinha Nice Siphon Filter Quem já jogou esse jogo Aqui? Já zerou ele Mano Eita O cara tá com o metralhador Lá no prédio Ali? Sério? Boa Esse rapaz Ó Aqui a gente achou Quebrando vidro Fih Tensa Tensa não Ó Tem como a gente fazer A roladinha aqui Mirinha A gente faz o contato Ali com o carinha Mais Cara Muito da hora Muito da hora Então assim Caramba Mano Ah o cara baixou Véi Pera Nossa senhora Eu tô tirando o cara Errado Mano O cara tava logo Atrás de mim Eu tô tirando Meu amigo ali Muito da hora Roda muito legal O joguinho E é uma baita De uma nostalgia Mano Esses joguinhos aqui Disponíveis na Deluxe No caso Porque esses aqui São jogos clássicos Agora pessoal Vamos lá pra mais um Que tá disponível No pacote clássico Que é o nosso querido Resident Evil Director's Cut Cara Esse daqui Eu fiz um Save State também Pra poder dar um pulo Ali na parte inicial Porque tem um Um pouco de conversa E tudo Então assim Eu vou esperar ele iniciar aqui Vou fazer o carregamento A partir do Save State Ó Aí vocês vão ver também A parada funcionando Pá Beleza Já carregamos aqui E a gente tá no aspecto Retro clássico Tá na pré-definição Aqui ó Vamos lá Na pré-definição visual Vamos colocar aqui A padrão Olha só a diferença Mano Quando a gente coloca Ó Ó lá Já deu uma baita diferença Tá vendo E aqui ó Eu vou mostrar pra vocês A questão do retroceder Agora Vou trocar uma ideia Aqui com o Barry Mano Esse jogo Muito bom Beleza Agora a gente vai lá Na parte famigerada Do primeiro zumbi Vamos lá Eu vou esperar Passar essa parte Aqui do zumbi E tal Eu dar aquela recuadinha Aí ó Beleza Veio o primeiro zumbizinho Voltamos Subiu a via portinha É um monstro É um monstro Eita Lele Beleza Beleza Ó Agora vamos fazer o seguinte Vamos retroceder Aqui a parada Agora ó Ele já gravou Boa parte aqui Do nosso gameplay Então vamos voltar aqui ó Exatamente pra parte Antes desse primeiro zumbi Aqui nessa porta ó Sim Pronto Retrocedemos O nosso gameplay Bem roubadinho Isso daqui eu diria Porque poxa Você pode fazer alguma coisa No game Se você errar alguma coisa Se você morrer pra um bicho Que você não deveria Se você encontrou Por exemplo Com um zumbi Num corredor aqui Que você não queria encontrar Ele te mordeu e tal Mano Você vai lá Usa o retroceder Volta Você já vai estar sabendo O que vai acontecer E já era assim Bem roubado Né Esse recurso Obviamente a pessoa Tem a opção Ou não De utilizá-la Mas Tá aí cara O recurso existe Pra quem quiser utilizar Entendeu E aqui a gente tem As mesmas definições De proporção Entendeu Pra gente Se vocês quiserem utilizar Ó Igual pixels quadrados Por exemplo Né Vamos alterar aqui Ó Olha lá Deu aquela esticada A cara da adulta Mó estranha Ali nesse negócio Vamos mudar aqui novamente Ó Vou colocar a resolução nativa Que eu tinha colocado Daquela hora Ó Resolução nativa Como é que ele fica Bem pequenininho Entendeu Pra poder bater Com as resoluções Das televisões da época Também Que o videogame Utilizava E tudo Agora a gente Voltando aqui Pra nossa querida Resolução 16x9 Ó Vamos mostrar aqui O zoom panorâmico Pra vocês verem também Aí ó Esse é o zoom panorâmico Ele dá aquela esticadona ali Mas fica um tanto Quanto esquisito Como é que a Jill Fica esquisita A cara dela ali E o negócio Fica meio que Um pouco esticado Vamos dizer Então acho que é melhor Assim Obviamente fica a gosto do freguês Qual resolução utilizar Mas pra mim Fica mais confortável O gameplay Com essa resolução aqui 16x10 Entendeu Eu acho que fica mais agradável Vamos dizer assim Mas é isso minha gente Eu só queria mostrar Pra vocês aqui Um pouco dos jogos Do Playstation 1 Rodando no Playstation 5 Falar um pouco Dessa nova plus aí também Uma semana depois Que o serviço foi lançado Espero que vocês tenham curtido aí Deixem embaixo Nos comentários Pessoal Qual serviço Pra vocês Se encaixa melhor Nas suas necessidades Entendeu Se é o extra Se é o plano extra Que vem aquele catálogo Gigantesco De grandes títulos aí Tanto exclusivos Quanto de third parties Se pra vocês O Deluxe Seria bastante interessante Por conta desses jogos clássicos Que eles vão adicionar Como vocês viram aí Eu mostrei pra vocês Uma semana depois Eles já adicionaram muita coisa Então Deixa aqui embaixo pessoal Eu vou adorar ver os comentários De todos vocês aí E novamente Não se esqueça De deixar o seu likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Vamos ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês Até mais E Fuemos meus amigos Transcrição e Legendas por Querida Criança